Já nem controlas essa gana que te desmiola e que te tira a lucidez Nessa luta insana atrás da fama Vais atrás de quase que as 15 minutos Às chegas de resoluto e nem vês que essa fama é um holograma Vais ou achas que sabes dançar mas só patinas Vais aos ídolos e nem notas que desafinas Vais ou à procura do sonho mas abominas toda franzina Quase anorética, quase predizimas Só queres eu aparato de andar na rua Vê como a gente tumultua quando passas toda felina A dar autógrafos rodeada de fotógrafos Com autoestima de estrela e a cenar na limusina Com pressa para teres neutralidade perversa Com essa reputação é só uma lílica nessas Fama sem mérito, sucesso e tério Aplausos em critério é tudo sem substância, mano Cuca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca- Boa é famosa mas está mais que falida e a pouca guita que sobra é para comprar coca Ela se nif, ela afoga-se, ela chora todos os dias, ganda moca, quase morta E o paparazzi estão ali sempre à coca, perseguição paranoica que lhe sufoca Revistas publicam notícias sobre ela e entre verdades e inverdades criam novelas Calumiam, não o miram na sem piedade, crueldades que quase acabam com ela Ela vai ao psiquiatra, está em depressão de rastro, já farta e toda gasta Mas não há nada que lhe tire da neurose, então ela caga e se nif, até ao verdades O que é que tu queres fama? O que é que tu queres fama? Não há glória nesse solo for O que é que tu queres fama? Não há, não há, não há glória nesse solo for Espero que estejaix